E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Ontem foi a hora, o vídeo de regras, então hoje eu tô colocando gameplay. Eu, Carlos Couto e Roman Marks jogamos uma partida de Peaky Blinders pra ver como o jogo funciona e, cara, gostei muito, mas assiste o vídeo pra você ver o que eu realmente penso com relação a esse jogo. E lembrando, na descrição do vídeo tem um link pra pré-venda. Se você curtiu, vai lá e compra o jogo que tá com desconto, tá com um monte de coisa maneira. Mas antes disso, deixa eu te falar uma parada aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. E assim que você escolher, eu já te boto no grupo do WhatsApp dos apoiadores pra bater papo com a gente durante a madrugada e durante o dia, toda hora, e participa de sorteios mensais. Então vai lá e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima que você pode ir lá comprar com tranquilidade que a Márcia vai embalar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô vestindo aqui e faz porta-dado de couro, a bolsa pra você carregar seus jogos com segurança, que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. Enfim, um monte de coisa maneira relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, achando componentes maneiríssimos, imprimindo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha pra ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara. Até mais! Pra deixar a disputa aí um pouco mais interessante, não teremos negócios pra todo mundo, né? Até mesmo porque é a maior fonte de pontuação do jogo. Então, serão removidos três negócios aleatórios, e aí terão três pilhas de negócios com cinco cartas, uma pra cada jogador, e três pilhas de negócios com quatro cartas. Então, na teoria aí, não vai ser possível pra todo mundo completar os seis negócios, né? Matematicamente não dá. E que comece a guerra, né? Boa! Beleza! Fabrício vai de Billy Boys, não é isso? Uhum! Ou de chinês, então? Ou de chinês? Eu nem tô a cara mesmo. Olha que palhaço! Vou abrir minha flanquinha de flanquinha. Vou pegar os ciganos do Robert aqui, então. Aí, agora representou, hein? Kevin, me deixa por último, pode escolher. Ótimo, então eu vou de italianos. Ah, então eu fiquei com os Peaky Blinders? Isso aí. Comprem, por favor, comprem duas cartas de conquistas, uma de cada pilha, escolham uma e devolvam a outra. A gente tira do jogo e vambora. A gente vai revelar isso aí só no final. E agora pegar as fichas dos carinhas, né? As fichas das habilidades? Não, não. Ah, os personagens. Desculpa, isso mesmo, Fabrício. Personagens, né? Show. Agora, pessoal, tem um detalhezinho dos personagens. Olha só, se você pegou três, e você olhou pra um e falou, isso aqui não quero, você pode devolver e pegar outro. Consegue fazer uma troca agora nesse momento. Eu sei que talvez não faça sentido, porque a maioria eu não expliquei, né? Os personagens. Mas a gente vai explicando na medida que eles forem aparecendo, porque são 24. Ah, a gente tá perguntando, na dúvida a gente vai perguntando. É, mas só pra vocês saberem que tem essa possibilidade de você trocar um no setup. Tá. Vou fazer uma troca aqui, ó. Vou descartar isso. Vai ganhar um jogo aí. O Kevin já jogou 200 vezes aí, tá difícil. Já, na maioria ele ganhou. Não é tanto não, Kaka. Eu ganhei umas 150, mais ou menos. Eu vou trocar também, então. Só porque ele trocou. Porra. Tá me intimidando uma hora dessa, né? Não tá do policial na minha mão, não. Eu também vou trocar um. Porra aí. Agora todo mundo quer trocar, né? Agora eu tô intimidado. Agora eu não posso. É, vamos todo mundo trocar aí. É que eu peguei um que me dá grana por pub, mas eu não tenho pub agora, então por que eu vou ficar com ele, né? Eu peguei outro. E eles rotam bastante durante o jogo, lembra? Rotam, rotam bastante. Rotam sim. Quem é o Cigano? É o Rômulo? É. Vai acabar, a rodada vai acabar sempre nele. E quando tiver confronto, após o Rômulo, a gente resolve o controle de bola. Óbvio, né? Um detalhezinho, um detalhezinho que eu acho que passou aqui, é... Qual é o verso das cartas que vocês vão jogar, né? Na carta de gangue, no caso. Qual face que você vai escolher? Essa face, ela pode ser escolhida no momento do seu primeiro turno. Porque isso aqui, essas cartas não mesmas, elas vão rodar constantemente. Então, no início do seu primeiro turno, você vê o que é mais vantajoso pra você naquele momento. E daí, então, você escolhe a face e vai com ela até o final do jogo. Show. Beleza. Entendi. Show de bola. Dois... Então, eu vou começar, né? Eu peguei um resuminho da ação pra mim, tá? Isso, a minha matéria. Perfeito, é pra isso mesmo. Ah, tem mais de um que legal. Eu vou trocar um gangue-remeu aqui também, então, agora. Pra não ficar diferente. Ah, eu já cheguei trocando de lado, trocando carta, pô... Não, eu vou ficar com os meus três. E aí, se eu perder, eu tenho desculpa. Eu falei, pô, mas eu não troquei de mandar no primeiro dado. Boca, cara. Eu acho que eu vou virar a minha carta da gangue, vou inverter aqui a posição da carta. Ok. E aí, então, eu tô vendo qual território eu vou comprar. Minha primeira ação vai ser comprar um território, né? Poderia comprar um negócio também, pagando 10. Eu tô observando aqui, tem oito opções. Ó, esse aqui eu queria, mas não posso, porque eu não tenho dois ícones ativados. Esse primeiro da linha de cima. Não dá. Esse aqui também não dá, porque eu não tenho policial. Então, no começo, a gente vai meio devagar. Observando aqui o que eu poderia fazer. 25 é muito dinheiro, não tenho três negócios. Esse 15 dá. Eu vou fazer diferente. Eu vou pagar 10 libras. Vou abrir o meu primeiro negócio. Eu vou pegar mercadoria roubada. Mercadoria roubada. Eu vou colocar do lado esquerdo da gangue. E aí, eu ativei o ícone verde. Então, eu ganho um gangster ou cinco libras. Eu vou pegar um gangster. Aí, eu flipo o gangster. Agora, minha segunda ação. Vou pegar esse território aqui, ó. Baratinho. Ele custa cinco libras, né? Eu tô pagando, ó. Cinco libras. Coloquei ali. Tamo junto e forte abraço. E agora, eu vou baixar a ESME. Por quê? A ESME me dá cinco libras por caixote ativado. Eu tenho um. Então, eu ganho cinco libras. Eu acabei de gastar. A ESME vai embora. Eu reponho a mão para três. Maravilha. Agora sou eu, então. Eu quero isso. O cara pegou a minha carta. O cara pegou a minha carta. O cara pegou a minha carta. Ó, eu vou comprar esse território pagando um gangster. Peguei aqui o gangster. Posicionou. Agora eu vou pagar aqui os vinte e cinco. Minhas vinte e cinco libras. Perdão. Teres camisões. Vou pagar aqui as vinte e cinco libras. E vou pegar essa carta aqui, ó. Com a minha segunda ação. Posiciono ela aqui. E vou usar aqui o meu personagem Billy Kimber. Ele permite que eu ganhe dez libras se eu tiver a combinação ativa de um ícone de pista de corrida e contrabando pelo canal. Só um detalhe aqui sobre essa carta. Eles não precisam estar lado a lado, tá? Eles só precisam estar ativos. Aqui no caso foi só uma coincidência. E aí me retorna dez libras dos meus gastos. Maravilha. Ele põe a mão. Pode ir o próximo jogador. Luz de bola. Sou eu. Aí a gente revela as cartas. Quando chegar a minha vida não vai ter mais nada pra fazer, hein, Romulo. Tá sentindo sempre. Não é assim não, Fabrício. Não é assim não. Chegou a nossa vez a gente vai ficar só olhando, Romulo. Não é assim não. Não é assim não. É tudo calo, Fabrício. É tudo calo pra caralho. Você acha que pra você rir tem que fazer rir? Tem que gastar dinheiro nessa porra, mano. Vamos lá. Aqui tem um policial corrupto. Lá de cara. Deixa eu pensar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu já virei pro lado que eu quero. Aí eu vou gastar cinco pra pegar esse negocinho aqui. Show de bola. Primeiro negócio de graça. Primeiro negócio de graça. Primeiro negócio de graça. Primeiro negócio de graça é sempre uma boa, né? E já que eu tenho duas ferraduras, eu vou pegar uns cavalinhos. Minha aguinha pro cotó. Você só vê onde eu vou botar minha aguinha pro cotó. Vou botar minha aguinha pro cotó. Tá. Pra eu pegar negócio lá em cima, eu preciso pagar alguma coisa ou não, né? Você paga dez. Do primeiro negócio, você paga dez. Ah, tá certo, tá certo. Fica vinte, trinta. Bota aí, vai lá. Nossa. E aí o que o meu primeiro negócio é de graça. Eu herdei do meu pai. Playboy. Tá, playboyzinho. Vou pagar quinze aqui, ó. Vou pagar quinze aqui. Vou pegar esse aqui. Vou botar aqui. Playboy. Playboy. Beleza. Vou pagar dez pra pegar o bagulho que... Calma aí, Fabrício. Não se empolga não, porque tu precisa... Calma aí, meu filho. Caralho, já se empolgou. Não, não. Mas tá certo. Aqui. Botar um business aqui. É isso aqui. É isso aqui. Tá certo. Tá certo. Beleza. E no final do meu turno, o que eu posso fazer é isso. Eu posso comprar uma vez, não é isso? Eu posso fazer duas ações. Ah, então eu não posso... Ah, não. Eu não boto receber lucro. Tá, beleza. Beleza. Mas eu vou colocar a mulherzinha aqui, ó. Essa mulherzinha aqui me dá cinco pra cada ativado de ferradura, não é isso? Isso, até três vezes. Eu tenho dois e pego dez de volta. Pega dez pratinhas nessa brincadeira. Se deu bem. Beleza. Vai pra lá, repõe a mão e segue o baile. Beleza. Eu sou idiota. Ah, bom. Os veganosos aqui, eu vou começar abrindo o negócio. O negócio que eu vou abrir é esse aqui, da pancadaria. Feito minha abertura de negócio da pancadaria. Eu vou adquirir os estabelecimentos. No caso, eu vou adquirir esse estabelecimento de valor cinco ao gangster aqui. Eu vou poupar meu gangster por agora. Esse cara eu vou botar aqui embaixo. Ele me dá um policial corrupto também, que vai me prejudicar no meu procedimento. E aí eu vou jogar o Solomon aqui, onde pra uma porradaria ativa e pra um negocinho ativo, eu ganho dez milhé. Que foi a minha ação livre. Segue o baile. Legal. A gente fechou a rodada um. Vamos começar a rodada dois. Eu vou debola. Tem conflitos ainda, sem conflitos? Sem conflitos. A gente, por enquanto, tá na paz. Daqui a pouco tem. Daqui a pouco. Bom, a carta que eu quero eu não posso pegar. Essa aqui é que eu não tenho seis ícones ativados. Aqui eu não tenho três negócios. Então eu não consigo pegar. Então eu tenho que pensar em outra carta. Aqui, eu tenho policial corrupto? Não. Eu tenho. Eu tenho certo sacrifício que tem que ser fechado. Essa daqui eu conseguiria, né? Essa aqui eu consigo. Essa aqui eu vou pegar essa aqui. Porque ela vai me dar cinco libras. É isso mesmo. Vou pegar essa aqui, pessoal. Você tem que ter dois ícones ativados. Você tem? Eu tenho dois. Ah, tá. O caixote e o cigarro. Eu vou posicionar do lado do meu negócio. Vou pagar um gangster. Eu tô flipando a carta do gangster, tá? Eu tinha dois. Eu flipei. Agora tem um. Aí eu ganhei cinco libras pelo bônus. Agora eu vou... Deixa eu ver. Eu tenho um gangster e vinte de dinheiro. Então... É uma boa unidade de medida, né? Eu tenho um gangster e vinte. É. Eu vou baixar o Jeremia pra pegar cinco libras, tá? Que eu tenho um ícone ativado de cigarros. Então... Isso aqui é uma ação livre, né? Uma ação livre. Agora a minha segunda ação que eu não fiz ainda. Então... Eu posso comprar um negócio? Posso, né? Porque eu tenho dinheiro. Então eu vou comprar... Vou pagar dez, vinte, né? Vou pagar um total de vinte aqui. Vinte libras. Vou pegar o meu segundo negócio, que vai ser... Vai ser... Vamos ver... Contrabando pelo canal. Aí eu vou posicionar aqui, ó. Aí eu compro um personagem e o Kevin pode jogar. Maravilha. Muito obrigado por não pegar a minha carta. Ó. Vou gastar cinco. Pegar esta primeira carta aqui. Posicionar ela aqui. Agora vou usar aqui um personagem, um membro do Ira. O membro do Ira, ele vai me dar cinco libras para cada gangster que os meus vizinhos tenham. No máximo de quinze libras. Então... Aqui os chineses têm um e os pick blinders têm um. Pego dez. Dez denários. Com esses dez dinheiros aqui, eu vou comprar o meu primeiro negócio antes que eu fique... Eu vou comprar o meu primeiro negócio pelo canal. Sou eu. Vamos lá. E eu vou ficar. Então... Então... Fiquei aqui. Deixa eu dar uma olhada no que eu tenho aqui de bom. E daqui que eu posso gastar um gangster. Um detalhe. Esqueci de pôr a minha mão. Esqueci de pôr a minha mão também. Obrigado por avisar. Tá. Eu vou... Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou gastar... Agora o dinheiro não flipa. Antes flipava. É. Eu vou gastar quinze para pegar essa aqui. Eu tenho um gangster. Então... Dentro da jurisdição. Vou colocar aqui. Que beleza. E aí... Eu vou pegar essa aqui. Pagando um gangster. Aí eu deixo esse gangster. Coloco ela aqui embaixo. E que eu coloco ela aqui embaixo. O que que acontece? Eu ganho um pub. Sim. Já ganhei um pub. Para colocar aqui. Caramba. E agora que eu tenho já cinco coisas. Eu posso faixar a menina. A da Shelby. E ganho quinze de dinheiro. O pub automaticamente te dá dez de dinheiro. Ou um gangster. Tem isso, né? Ah, é verdade. Antes de virar o pub. Antes dele abrir. Isso. Isso mesmo. Então beleza. Então deixa eu ver o que que eu quero. Eu vou querer um gangster. Porque é sempre bom ter um gangster. E aí flipa para poder saber o que que ele vai te dar. Já. Show de bola. E eu peguei quinze da Ada. Por ter cinco ícones ativados. Show de bola. Foi uma boa rodada. E repõe a mão. E dizem que segue. Tá. Vamos lá. Vamos ver se eu entendi o jogo, né? Que parece que eu estou todo agressivo aí, mano. O jogo é você aproveitar mais rápido possível as coisas que você tem. É um jogo que você não tem tempo a perder. Sim, sim. Ele é muito dinâmico nisso de você tentar a cada rodada ganhar alguma coisinha e manter seus ícones ativados. Quanto mais ícones ativados você tiver, melhor. É uma grande sacada do jogo. Tá. Eu vou pagar cinco dinheiros aqui. Para pegar esse aqui de cima. Esse aqui fecha aqui. Beleza. A minha segunda questão aqui vai ser abrir um negócio. Não, não vai ser abrir um negócio. Vai ser receber lucros. Esse receber lucros, eu vou receber lucros da corrida. Aí é dez vezes do número de ícones que eu tenho fechado, não é isso? Isso. Você vai pegar trinta aí. Só que eu perco cinco porque eu tenho policial corrupto, não é isso? Vai pegar vinte e cinco. Totalmente. Então eu vou pegar vinte e cinco. Isso. Vou pagar propina. Tá, isso é para nós, é mole. Agora eu vou usar na minha fase lá do Liberdade lá. Ah não, ativar um negócio já é lá de cima, né? O receber... O que é o receber lucros, então? Eu não entendi. O receber lucro é uma ação. É uma das ações que você fez agora. Você pode ativar um negócio é o quê? É botar ele de pé de novo? Isso. Você pode ativar o negócio quando você usa um gangster, né? Isso é uma ação livre. Isso é uma ação livre. Isso é uma coisa que você pode fazer. Eu vou botar esse cara aqui, ó. Para ganhar até três, não é isso? Não, esse aqui é diferente, ó. Esse daqui é o Charlie. O Charlie faz o seguinte. Você pega o ícone que você tem em maior quantidade ativado e ele te dá cinco para cada um. Então eu vou pegar quinze ali. Quinze, pelas ferraduras. Isso aí. Você não ativa o... Acho que você não pode gastar gangster para poder ativar o negócio e usar personagem na mesma rodada. Você pode fazer as duas coisas. Uma vez cada uma. Ah, tá. Faça uma ação de cada por turno, tá bom? Entendi. Exato. Uma de cada. Então, beleza. Não pode gastar nada, não. Segue o baile. Vou repor a mão aqui. Pode ir. É nóis. Esse dinheiro todo aqui de quem é? É de mim. É, é sim. Deixa eu lá ver. Vou abrir essa carta aqui. Uhum. Bom. Pariu. Mas vamos lá. Foco no propósito. Primeiro eu vou comprar este daqui. Eu preciso ter um gangster e gastar cinco. Beleza. Gastei cinco. E eu vou posicionar este cara aqui. Ativando assim uma ícone de birita e uma ícone de navinho. Tenho dois policiais corruptos agora. que miram toda a minha renda. Eu tenho ali. Eu tenho ali. Quinze. 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 Não. 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 Então, é isso aqui ou aquilo ali. Vou colocar de um jeito que vai ser escroto para mim. Bem escroto. Mas eu vou ativar uma porrada. Agora começa a montar os megazord aí, velho. Ah, vou pegar este daqui então. Vou gastar o meu gangster. Vou colar este cara aqui. Nick. Eu colo este cara aqui. Eu ganho um boteco. Esse boteco, eu automaticamente pego cinco de grana. E quebrei. E giro ele para lembrar que agora, cada vez que eu fizer meus lucros, ele me dá mais cinco. Mas é dez. Quando você pega a primeira vez, antes de flipar, é dez. É dez ou um gangster. Ah, tá. Eu peguei cinco. Então, eu peguei mais cinco aqui. Beleza. Fica com trocadinho mesmo. Ativou isso aqui. Fiz minhas duas ações. Minha ação livre, eu jogo essa corretora de imóveis aqui. Que vai me dar dez livros por ter dois territórios, pelo que eu estou entendendo. Isso. Isso. Então, se eu tivesse três, era quinze. Mas eu sou só dois. Ela me dá dez baculetes aqui. É muito decepcionante você olhar e já ver que você cagou o seu projeto lá, né? Que eu tinha que ganhar a ponta. Mas tem três aqui, ó. Você tem três, você ganha quinze. É cartas de território. Ah, tá. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado pela orientação, galera. Vou devolver esses cinco aqui. Eu já não posso machucar o local no lugar certo. Eu fiz isso no primeiro ano. Ah, e eu reponho a minha mão. O Rômulo fechou a rodada dois. Sim. Vamos começar a rodada três. Não tivemos confronto ainda. Uma mesa muito pacífica. Enquanto, todo mundo quer ganhar dinheiro. É, pois é. Fazer a maquininha funcionando. Só empreendedor. Então, eu tô de olho nesse território. Mas eu não tenho quinze. Então, eu preciso baixar um personagem pra conseguir dinheiro pra poder comprar o território. Eu vou baixar esse aqui, ó. O membro dos Odd Fellows. Uma organização criminosa. Então, ele me dá cinco libras por negócio dos vizinhos. Kevin e Rômulo. Eu vou ganhar dez libras, que cada um tem um negócio. Correto? Correto, ele tem um negócio. Isso, o Kevin também. Então, eu pego dez libras. Essas dez libras, eu já estou deixando na mesa e acrescentando cinco pra pegar esse território que custa quinze. E aí, eu posiciono aqui, ganho um gangster, eu flipo o meu gangster, pago quinze e ganho um pub. E aí, eu pego esse pub, coloco aqui e aí eu escolho dez libras como recompensa. E agora, eu posso fazer a segunda ação. Flipo o pub. Depois eu arrumo certinho. A segunda ação, eu tenho dez dinheiro. Deixa eu ver, dá pra pegar um outro território com dez dinheiro? Dá, né? Agora, eu consigo pegar esse aqui, que vale... Ah, tem esse aqui também, ó. Deixa eu ver se eu tenho seis ícones. Um, dois, três, quatro... Sim, não, não tenho. Só tenho cinco. Então, eu não posso pegar esse aqui. Posso pegar esse. Não, esse também não. Esse aqui, eu tenho o gangster. Vou pegar esse aqui, pessoal. Aí, eu vou pagar o gangster. Eu vou flipar a carta. E aí, eu vou ganhar cinco libras, né? Do bônus verde. E vou posicionar aqui, ó. E aí, o que aconteceu? Ganhei outro pub. Um, uns combos aí. Mais um pub aqui, ó. Esse eu não tava esperando. Esse daí eu não tava esperando. Foi um bom... Você sepou isso daqui, né? Exatamente, é. São uns combos, né? Que você consegue fazer. E aí, eu peguei dinheiro como recompensa. Reponho a mão e o Kevin pode jogar. Vamos lá. Posicionando essa carta aqui, eu faço um pub. Aqui na parte de cima. Deste pub, irei pegar dez libras. Dez libras aqui. Vou usar aqui um personagem. Vou usar ele. O arquiteto de tudo. O Thomas Shelby. E o Thomas Shelby me permite escolher uma das três recompensas aqui. Eu posso pegar dez libras, pegar um gangster ou ativar um negócio que esteja inativo. Vou pegar dez libras. Dessas dez libras agora, vou pagar quinze. Vou pagar quinze libras pra pegar este território aqui, ó. Ele tem um pré-requisito de um policial corrupto. Logo, tem um policial corrupto na minha rede. E aí, eu vou fazer o posicionamento dessa carta nesse espaço aqui. Com isso, ela já entra com as três ladrais cercadas. E aí, eu ganho um pub aqui também. Antes de receber. Antes de receber. Exatamente. Pego, disparo, primeiro confronto do jogo. Agora que eu tenho a recompensa do pub pra receber. Só antes eu vou pegar a recompensa do território, que é um gangster. E a recompensa do pub vai ser mais dez libras. E agora eu reponho a minha mão. E pode ir, Cacá. Lembrando que no final dessa rodada tem porrada. Exatamente. Deixa eu repensar a minha rodada. Fica apanhando de bobeira. Por enquanto é um dano só. Um dano é um dano, pô. Um dano é um de dinheiro, cara. É. Um dano é um dano. Por enquanto é uma beretinha. É isso, cara. Vou pagar cinco pra pegar esse território aqui. Opa. Opa. Calma. Era no um. Não era no... Tá. Um novo território não abre durante a nossa jogada, né? Não. Tá. Quer dizer, eu vou... Show de bola. É... Eu vou pegar um... Eu acho que é bloco, cara. Gastar quinze pra pegar o segundo negócio. Bebida. Asbirita. Asbirita aqui. Aqui eu coloco asbirita aqui, eu ganho o pub. Flipo, vou pegar dez de grana. Deixa eu ver uns bonequinhos que eu quero usar. Esse aqui me dá cinco pra cada policial corrupto que eu tenha, que os vizinhos tenham, não é isso? Isso. Então eu vou ganhar quinze porque eu tenho, o Fabrício tem e o Kevin tem. Com essa vizinhança toda. Tudo de das pedras aqui. E terminei minha rodada. Tá. Posso? Acabou, gente? Vai. Vamos lá. Aqui eu me quebrei porque eu não vou poder fazer mais o bagulho lá. Então a gente vai ter que tentar otimizar o máximo possível. Peraí. Aqui quando eu botei do lado da minha carta principal, eu ganho automaticamente esse sim com um gangster. É isso. Ah, então vou flipar aqui e ganhar dois gangues. Ficar com dois gangues. É, isso foi aqui, né? Quando essa carta aqui entrou. É, é, é. Entrou agora. Então beleza. Então tô com dois gangues. Posso... Posso colocar uma puxa de canhão. Ah, não pode ser. Assim que sobrou o espaço, já bota o pub, né? Isso. É, e aí a entrada de um pub pode causar a entrada de um outro pub. Processivamente. Eu já caguei o meu esquema aqui pra ganhar 10 pontos no final do jogo. É impressionante como o meu autodestrua. Pôr minha mão que eu não refugio minha mão. O lance da sabotagem é que você não ganha o dinheiro que é extorquido, né? Que é... É pra dar prejuízo. Você dá prejuízo, né? É pra tu juntar aquelas sementinhas do mal lá. Cara, tem uma aqui que o pré-requisito é ter seis áreas, né? Dominadas. Não, seis ícones ativas. Hum, tá. Você tem quatro. Três negócios abertos. Vem, fecha ali e quebra aqui. Tá, vamos lá. Paciência, eu tô quebrado mesmo. Paga a derrida isso aqui. Esse aqui vai entrar aqui embaixo. Eu vou escolher pegar um gangster. Ah, eu vou ganhar um pub aqui, não é isso? Aqui não. Não, aí não tem a carta principal. Não, mas ele... Ah, tá. A carta principal pode ser cercada? Não. Não. Pode ser cercada, mas ela não gera o pub. Pô, tão menos mal. Eu pensei que eu tinha quebrado a cara por causa disso. Mas não. Beleza, eu vou botar ali. Tá, então eu posso chegar agora e colocar um comércio, né? Colocar um... Isso, abrir um negócio. Abrir um negócio. É o seu segundo negócio e ele custa 20 dinheiros. 20 pratas, né? Isso. Isso aí. Então essas 20 pratas eu vou pegar o de luta aqui. Clube da luta. Clube da luta eu vou botar aqui, ó. Vou botar 20 pratas ali, ó. Ele vai entrar aqui, ó. É... Alguém mais uma coisa, não, né? Agora, de imediato, não. Enquanto não. Você fez uma ação, certo? Pra abrir um novo negócio. Sim. A outra é gaste um gangster e ative um negócio. Eu vou gastar um gangster aqui. Pra ativar um negócio aqui da ferradura. E use um personagem. Eu vou usar o personagem aqui, o Finn Shelby, pra pegar 10 dinheiros. Na verdade, 5. Na verdade, dá uns 5 só, né? Não, então não vou usar ele não. Garotei. Garotei, vai lá. Não vou usar ele não. Vai lá. Fechou? Vou ficar com isso aqui. Pode seguir o próximo. Beleza. Como é que é o esquema aqui, João? Ah. Esse aqui é de bireta. Beleza. Eu vou comprar esse negócio aqui, que custa aproximadamente 5 dinheiros. Vou meter ele aqui, o que habilita uma nova icone de bireta. Isso me faz automaticamente abrir um novo pub aqui na cidade. Com esse novo pub, eu escolho pegar um gangster. A partir daqui, ele vira. E como última ação, eu vou abrir um negócio. Eu vou abrir um negócio de bireta pagando 20 dinheiros, que é o meu segundo negócio. E aqui, Romulo, você esvaziou a pilha, primeira pilha. Então, o token de confronto é seu. Eu estou aliado. Pior que eu não tinha visto que a pilha ia terminar, né? E a gente não presta muita atenção mesmo nisso, não pegou a pilha. Na mesa, você fica mais ligado que porra, ainda vai rolar. Então, agora a gente vai resolver o confronto de... É o segundo confronto. A intensidade dele. É o segundo confronto. É, ele causa um dano, apenas. Eu estou pagando 10. Olha, paguei 10 aqui, tá? Pelo dano. Kevin não paga, eu vou pagar um gangster. Clipei aqui. Eu também não pago, não. Eu estou aliado com o Kevin aí. Aí é nóis, Kevin. Eu estou empurrado? Ou você paga 10 e ele vai vir ou mata um gangster. Você usa uma habilidade sua. Ou você usa uma habilidade sua. Queima um... Eu não entendi. Eu não entendi. Você não entendeu? Não, eu, Fabio, só não entendi o que eu tenho que fazer. Tá, então. Agora tem que estar dando porrada. Beleza. O Romulo e o Kevin não vão apanhar porque foram eles que iniciaram a porrada. Entendi. Na sua vez, você tem que pagar... Como ele é nível 2, você vai tomar um dano. O dano é ou paga 10 de grana ou mata um gangster. Só que como você é da gangue dos Billy Boys, você pode gastar uma das suas fichas para evitar esse dano. Olha lá os poderes dos Billy Boys. É, não sofre as penalidades dos confrontos durante a partida. Mas você só tem duas fichas. Você pode usar isso duas vezes. Agora é um bom momento porque está vindo duas porradas de uma vez só. Entendi. Então eu vou gastar, vou usar meu poder de não... Mas pode querer gastar 10 de grana ou matar um gangster. Não, não. Vou usar minha paradinha. Você escatou o critério. Como é que eu marco? Como é que eu marco? Eu gasto isso aqui. É, você pega essa ficha e joga fora. É só descartar isso. Aqui é que nem Legacy. Você pode jogar fora porque depois ele miraculosamente vira novo. Não reflete. Macri, você me tira uma dúvida por favor. Porque eu acho que eu papei mosca num ponto. Eu estou jogando com os ciganos. Eu deveria ter ganho 20 de dinheiro por conta dessas duas ícones no momento em que elas foram ativadas. Isso, exatamente. 20 libras. Se você não pegou, pode pegar. É, bom. Muda um pouco. Não sei se muda tanto as minhas decisões, mas pelo menos equilibra o jogo daqui para frente. Kaká. Oi. Deixa só eu corrigir um ponto aqui. Aconteceu agora um confronto de nível 2. Não porque foram disparados dois tokens ao mesmo tempo. Mas sim porque o segundo token foi disparado. Isso aqui é cumulativo até o final do jogo. Então agora se disparar um confronto, já vai ser o confronto de intensidade 3. Entendi. Então, Macri. Vamos começar a quarta rodada. Quarta rodada. Vamos lá. Eu di 10 libras. Vai estar fazendo falta. Caraca, já acabou as fichas de cima, né? Só vai ter ficha de baixo agora. Agora vai separar os meninos dos homens. Quem tem dinheiro, quem não tem. Quem tem garrafa para vender. Quem tem garrafa para vender. Agora vamos ver quem tem garrafa para vender. Então eu vou usar um token de habilidade dos Peaky Blinders. Estou gastando token para usar dois personagens. Vou baixar o Danny, o Sbang. Vou baixar a Esme. Eu tenho aqui 30, 5 e um gangster. E eu preciso correr atrás da minha carta de conquista, o que eu não fiz ainda. Carta de conquista. Vamos lá. Tem que pegar um território. Esse aqui, agora eu consigo pegar. Porque eu tenho os seis ícones ativados. Ah, então ele custa 10, né? Estou pagando 10. Estou colocando ele aqui. E aí eu gerei um pub. Ali embaixo. Pego o pub, adiciono o pub. Aí pelo pub eu vou pegar 10 livros. Clipo o pub. E agora eu tenho a segunda ação para fazer. Vou comprar o meu terceiro negócio. 10, 20, 30. 30 livros eu coloco aqui. E pego o terceiro negócio que vai ser pista de corrida. Eu coloco aqui e gero outro pub. Vamos parar? E aí eu peço 10 de recompensa. O que convidou? Flipo o pub. Depois eu arrumo ali. E aí eu reponho a mão. E o Kevin pode jogar. Obrigado. Está complicado essa relação. Ficou tenso de repente, né? É, de repente me deu a vibe da parada, né? Deixa eu pensar. Vou gastar 5. Vou pegar este território. Posicionar ele aqui. Agora irei fazer a ação de receber lucros. Pelo único negócio que eu tenho. Que é o contrabando pelo canal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ícones ativos. E 2 pubs. Daria 50 menos 5. Você tem 5 ícones ativos. 1, 2, 3. Eu tenho 4 só. Ah, essa aqui não conta não? É. 1, 2, 3, 4. Essa daqui não está. Ah, tá, não está ativada, claro. Tá bom. Essa daqui está embaixo. São essas daqui, está certo. 4, 5, 5, 10. Minus 5, 45. Vou pegar uma de 30. Uma de 10 e uma de 5. Agora, deixa eu ver aqui um personagem. Para eu usar. Não vou sabotar, hein? Não vou sabotar. O Macri fez a festa agora, né? Ah, o Macri é o cara. É o cara que você sabe. Ô, Tom. Aqui, Macri. Macri falou que você nunca... Ele nunca ganhou de você. Ele falou que você sempre ganha. Exatamente. Tem um... Ó, Macri. Ele vai me sabotar, não acredito. Vou usar aqui a mãe. Ele vai me sabotar, lá. Eu vou sabotar o Macri. Vou perder 5, né? Vou perder 5 libras. Isso aí. Ah, então eu paguei, ó. Paguei 5 libras. Ó, o marcador aqui. E o marcador da sabotagem. Só eu corrigir um ponto aqui, ó. Que eu já tava esquecendo. Eu vou gastar um marcador de habilidade. O marcador de habilidade meu. Ele me permite, toda vez que eu fizer a ação receber lucro, eu posso gastar um marcador de habilidade pra ganhar 10 libras e um gangster adicional. Então, eu fiz a ação de receber lucros. Vou pegar aqui, ó. 10 libras e vou flipar o meu gangster. Maravilha. O porquê do... Que o Kevin sempre ganha, né? Então, acho melhor a gente começar a ficar de olho nessa figura. Não é dica, cara. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho de coisas boas pra fazer. Caraca, isso aqui. Por que isso tá tão caro? Isso aqui na primeira fila. É porque... A gente repõe. Ah, mas repõe... Ah, repõe na segunda fila também. É, é. Tem que ter sempre 8 abertas. Isso, isso. Exatamente. Ok, ok, ok. Essa aqui é boa. Vou pegar essa aqui, apagar no cima. Coloquei aqui. Nick eu coloquei aqui. Gira o pub. Eu ganho o pub. Ganho um pub aqui. Vem cá. Vem cá, pub. Não, do lado de cima. Coloco aqui. Ganho 10. Vou ganhar um gangster. Vou ganhar um gangster. Vou ganhar um gangster. Flipei. Eu ainda tenho a minha segunda ação. Eu não tenho como comprar um gangster, não? Eu só ganho se for por habilidade aí? Tem. Tem um personagem que permite que você contrate um gangster e alguns territórios te dão um gangster, como bônus. Eu vou gastar a Lizzie. Não tem nenhum aberto. Mas tem um personagem que permite contratar. Ah, eu gastei a Lizzie para... Ela vai me dar 15, né? Isso. Se você tiver três ícones de destilaria, você tem. Tem até mais. Lizzie, gastei a Lizzie. É a sua especialidade, né, Cacá? Nesse jogo é a destilaria. Exatamente. E aí eu vou comprar o meu terceiro negócio que custa 25. O meu terceiro negócio custando 25 vai ser... O cara vai ser um dia de barril. É o que eu vou colocar aqui. No que eu coloco aqui, eu abro outro pub. E abre um conflito. Deflagra um conflito. E deflagra um conflito. Deflagra um conflito. Ih, peraí. E ganho 10. E flipo e jogo o dinheiro para lá. E repõe minha mão. E agora é com vocês. Caramba. Esparou um conflito. O que eu vou fazer agora? Tentar na play é você, Cacá? Sou eu agora. Não, é você. É você. Lembrando que tem um conflito no final da rodada. Ah, você ainda tem mais um poder ali para usar. Tá. A condição para eu comprar essa carta aqui de 25 é ter três negócios abertos ou três negócios na mesa? Três negócios na mesa. Tem que ter três negócios na sua região. É, na sua região. Você tem que ter aberto três negócios. Não importa se ele está cinzinha, flipado ou não, né? Não, não. Entendi que não. A minha primeira ação vai ser receber lucros da corrida. Eu tenho um, dois, três, quatro ícones de corrida. Eu vou pegar 40, mas na verdade eu não vou pegar 40 não. Na verdade você vai pegar 35. Eu vou pegar só 15. Na verdade você vai pegar 35 porque você tem um policial corrupto. Tá, então eu vou pegar só 10. Tá. Porque eu vou pegar essa ficha aqui. Mas você não tem três negócios? Você tem três negócios? Você só tem um, cara. Não, eu não tenho. Eu estou roubando mesmo. Tem dois. Na verdade você tem dois, né? Não, eu estou roubando pra caralho. Volta aí. Pega os 35. Estou roubando. Não, estou roubando. Já me devolvi os 10 reais para lá já. Ah, calma aí. Vamos pensar. Eu estava roubando feio mesmo. Eu estava com tanta vontade de pegar essa peça. É porque a outra que eu quero Precisa de dois caboclos E eu só tenho um caboclo. Porra, está tudo dando errado, velho. E crime não é contigo, não. É bom, garoto. O crime não compensa por fazer isso. Porra, não compensa, velho. Mas, porra, está chato. Eu vou... Tá. A hora tem que ser essa. Eu vou ativar aqui. Vou pegar 35. 35. 35. Tá, porque esse vai para o policial corrupto. Com esses 35 que eu tenho aqui, Eu vou pagar 10 Por essa aqui de cima. Vou botar aqui. Quando essa entra aqui, Eu fecho um pub aqui. Aí esse pub, Ele já me dá a paradinha dele, não é isso? Isso. 10 dinheiros ou um gangster. Que você preferir. Aí você flipa ele aqui. Tá. Então, a única coisa que eu fiz, Eu fiz é... Expandir o negócio. Expandir o negócio. Se for feito isso aí, Eu posso fazer uma outra ação ali dentro, não é isso? Exato. Isso. Eu posso... Pode expandir o negócio. Pode expandir o negócio. Se por um... Só para você ter uma noção. Se você, por um acaso, Você abre um negócio da... Da pista de corridas, por exemplo, Zera aquela pilha, E você ganha uma arminha. E se pode partir naquela rodada. Você só pode ter uma de cada, né? Isso. Isso. E a pista de corrida, por um acaso, Ela veio... Pelo sorteio inicial, Ela já veio com menos cargos. Eu só posso fazer livre. Da livre, Eu vou fazer esse maluquinho aqui, Que me dá 5 dinheiros para cada punho. Eu tenho 3 punhos fechados aqui, Ele pega 15 dinheiros para mim. Exatamente. Punhos ativos, Que é o que você tem. Beleza. Repõe na mão. Repõe na mão. Segue o baile aí. Pode ir próximo. Ok, João. Deixa eu lembrar. Posso gastar até aqui. Daqui. Vou poder... Papá. Papapá. Então, posso gastar mais. Eu vou ganhar aqui também. Conta que eu ganho. Ciganos, eu ganho... 10. Toda vez que minha carta é ativada. Eu vou ativá-la. Então, ali. Então, eu posso ir até aqui. Excelente. Eu podendo ir até 25. Eu facilmente... Vou comprar esse daqui. Comprando esta... Belíssima propriedade. 25. Estou colocando ela aqui. Niquil coloca ela aqui. Eu ganho 10 de dinheiro. Que eu sou cigano. E é isso aí. Eu abro um boteco novo na cidade. Porque... Eu sou cigano. É isso aí também. É isso aqui. Manda. Fazendo isso. Eu ganho... 10 migué. De ter aberto um novo bar. E esta foi... Minha fantástica primeira ação. Minha segunda ação. Eu vou pagar... 31 tolas. Pra poder abrir... Meu... Terceiro negócio. Meu terceiro negócio. Vai ser... Poder corridas. Pela... Única razão... De que... De ganhar... Puxa a pistola. Vai dar o caderno. Puxa a pistola. É isso aí. Agora, 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 agora... Eu vou jogar... Essa moçoira... Aqui. Você já não tinha jogado uma... Essa rodada? Ela vai me dar 15 mangos... Porque eu tenho... 3 mangos abertos. Então, 15 mangos pra mim. É... E eu vou descartar... Duas que estão comigo... E vou comprar 3. Mas, é... Aí, no caso... Você só descarta... Caso você não... Ah, sim. Você não utiliza. Você tem toda a razão. Eu vou só... Inclusive, eu fiz besteira... Porque... Acho que eu mandei meus planos aqui pro meio... Que a minha mão... Ah, não. Minha mão tá aqui. Deixa eu voltar, então... Coisas aqui pra minha mão. Perfeito. Eu utilizei. Então, eu vou comprar uma mão. Vem a nova carta pra minha mão. Vem a carta pra minha mão. Agora é a resolução do confronto. Eu e o Romulo somos parceiros. Somos amigos. E tamo atirando de vocês todos. E ela é o nível 4, né? Da parada. Nível 4. De 4. Com 2 danos. Com 2 danos. Eu vou pagar 10 libras e 1 gangster. Eu também, Mac. Igual você. 10 libras e 1 gangster. Esse foi forte. Tá, o bagulho... A porrada é forte. Tipo, eu vou pagar um... Aí eu pago um poderzinho meu e 10 dinheiros. É isso que eu posso fazer? Não. Ah, você paga só o poder. Então, eu paguei só o poder. Beleza. Pode ir, Macri. Tá bom. Vamos começar a quinta rodada usando minha habilidade pra usar dois personagens. Paguei ali o Tolkien. Eu vou baixar o Solomons. Pra pegar 10 libras. Eu tenho os ícones. Vou baixar o Arthur Shelby pra pegar um gangster. Eu tenho três territórios. Então, eu peguei de volta o que eu acabei de perder no confronto. Descarto isso aqui. Agora eu vou fazer as duas ações principais. Então, a primeira ação vai ser receber lucros do meu comércio... É, da minha atividade de mercadoria roubada. Flipei a carta. Eu ganho 10, 20, mais 20 dos pubs. 40. Esse 40, já deixo lá e pego meu quarto negócio. Quarto negócio que vai ser... Não tem nenhum que só tenha uma carta, né? Não. Então, eu vou pegar um que tem mais cartas. Porque, se não, eu vou facilitar demais o próximo confronto. Vou pegar esse aqui... Vou levantar a bola pra alguém. É, vou levantar a bola pra alguém, exatamente. Então, eu vou pegar esse aqui dos cigarros. Esse alguém pode ser você. Eu confio no seu potencial. É, eu já sofri dois confrontos no jogo. Dois ataques. E aí, eu gerei um pub ali. Eu tô trazendo meu pub aqui embaixo. E aí, eu tô pegando 10 libras pelo pub. Reponho os personagens. Kevin, pode jogar. Maravilha. Eu vou gastar 20 pro meu segundo negócio. E 30 pro meu terceiro negócio. E no mesmo raciocínio, aí eu vou pegar os que tem mais. Eu peguei aqui uma fábrica de cigarros. Eu vou pegar uma mercadoria roubada. Com esse posicionamento, eu faço um pub. Então, entra um pub aqui embaixo. Com esse pub, eu vou pegar um gangster. Gangster esse, que eu já vou gastá-lo pra ativar o meu negócio. E agora, eu vou jogar aqui o meu personagem. O membro do Odd Fellows. E vai me render 5 para cada negócio que os meus vizinhos tenham. Então, o Kaká aqui, ele já tem 3, já me dá o lucro máximo. 15 libras. Pode ir, Kaká. Pode ir, Bruno. Deixa só eu cair seguindo aqui. Só o que dá pra fazer. Na hora de começar a pensar em ganhar pontos, porque o jogo já tá se caminhando pro final. Vamos começar a ganhar pontos nessa bióscara. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é produzir minhas bebidas. Clipei, eu ganho. 10, 20, 40. 50, 60. 60, 75. Menos 5 do polícia. Não, 60. Passa pra cá. Essa foi a minha primeira ação. Agora, eu tenho dinheiro pra brincar. Eu vou querer, eu vou pagar 25, pego 5. Pra pegar essa aqui, eu tenho 3 negócios, eu pego mais um policial ladrão. E que eu coloco aqui, puxo um pub. Porque eu puxei esse pub, eu tiro pra pegar 10. Você pode ficar com mais de 2 gangsters? Pode. Pode ir. Repõe minha mão. Vai, Fabrício. Tá, eu tô pegando esse aqui, pagando os 2 gangsters. Esse aqui vai entrar aqui. E eu ganho 5 dinheiros. A minha próxima ação vai ser comprar outro bagulho aqui. Que eu tinha certeza que eu sabia qual era que eu esqueci. Era isso aqui? É, esse aqui, 20 aqui. Se ele custa 20, eu tô pagando os 20. Eu pagando. Eu entro aqui, eu ganho um gangsters. E o pré-requisito é que eu tenha polícia, eu já tinha polícia ali. Fechei. E quando eu fecho aqui, entra um pub aqui embaixo, não é isso? Isso. E aí você... Eu pego mais um. Disparou várias coisas. Deflagra uma porrada e deflagra o final do jogo. É. Você vai jogar mais uma rodada depois dessa. Beleza. É, você faria outro pub aqui, né? Aonde? Aqui, eu faria outro pub aí. Isso. Isso. Só que acabaram-se os pubs. Então a gente tem aqui um último recurso, que são os pubs extras. Esses pubs extras, eles entram aqui depois, não alteram o final do jogo, tá? E cada jogador só pode pegar um desses. Ele tem uma moldura pra diferenciar. Entendi. É. No caso, você pode pegar ali, né? Vou botar aqui. Vou ganhar só dezão. Beleza. Vou pegar mais de dez aqui. E aí flipa ele. Deixa eu ver a carinha dele. Flipa ele. Parece que já pegou o dinheiro. E aí quando você pediu, lembra que ele vai dar o dinheiro quando você pediu os núcleos. Antes de terminar, eu vou colocar essa mulherzinha aqui. Eu ganho três. Eu tenho mais de três paradinhas. Eu ganho quinze. É claro que não esqueça. Vai. Foi? Foi. Então vamos, Nelson. Deixa eu checar pela enésima vez aqui o que eu já tinha checado. Ok. Bom, minha primeira ação vai ser colher os lucros da Birita. Que vão me dar dez, vinte, trinta, quarenta. Mais quinze de pubs, cinquenta e cinco. Menos dez de dois policiais corruptos que estão na minha mesa, quarenta e cinco. Trinta, quarenta e cinco. A minha próxima ação é comprar um novo negócio. É o meu quarto negócio. Um, dois, três. Portanto, custa quarenta dinheiros. Tá aqui dez, quarenta dinheiros. E, 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 e... Não posso ter dois iguais. Quais que eu já tenho. Porrada, birita, cavalinho. Então birita não, porrada não. Vou pegar um, deixa eu ver se tem alguma surpresa boa aqui. Um, 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 caixotinho é um, cigarrinho é um, é tudo um do um. Então foda-se, eu vou pegar o cigarro que eu tô pulando. E aí este rapazolas que eu acabei de, este negócio maroto que eu acabei de pegar, entra aqui embaixo deste club, exatamente. Por alguma razão eu quero colocar ele exatamente aqui. Razão absolutamente desconhecida por todos. Feito isso, ou eu jogo esse camarada aqui, que vai me dar cinco de dinheiro pra cada macrioso que vocês tenham. Eu pego quinze de dinheiro. O Fabrício tem dois, correto? Aham. E o Macri tem um. Peguei quinzão aqui e that is it. Então vamos agora pra porrada. Você não tem essa ficha aqui não, né, Romulo? Essa aqui você gastou da outra rodada. Não, ela foi da outra rodada. É só o Fabrício. Só o Fabrício que tá mirando em geral. E aí? Dois termos. Tchacar, tchacar. Tchacar, tchacar. Tchacar aí, playboy. Tchacar, vintinho. Vai, vintinho. Vai, vintinho. Vou pagar dez dez. Depois disso todo mundo vai ter uma rodada, né? Isso aí? Isso. Agora uma rodada e jogo acaba. Eu tô pagando um gangster e dez libras. Também paguei um gangster e dez libras. Agora vai começar a última rodada. Eu vou pagar um gangster e dez libras também. Tá? E virei o gangster aqui. Muito bem. Então a gente resolveu o confronto. Foi o quinto confronto. E agora é a sexta rodada, a rodada final. É, tá bem lá no padrão que você falou mesmo. Seis rodadas. Vou começar baixando um personagem na mesa, porque eu preciso de dinheiro. Eu sofri vários confrontos e não consegui me defender de nenhum deles. Vou baixar o último. E uma sabotagem. Pois é, uma sabotagem. O Charlie vai me dar quinze libras. Eu tenho três ícones de cigarro. Então eu pego quinze libras. Agora eu não tenho mais habilidade. Eu não posso jogar dois personagens. Bom, agora as minhas ações vão ser. A primeira ação vai ser gerar lucros. Depois eu vou abrir um negócio. Eu vou escolher o lucro do contrabanco pelo canal. Então eu tenho dez, vinte. Eu tenho vinte e cinco. Dá quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Eu vou acrescentar cinco. São cinquenta. E eu compro o quinto negócio. E agora não tem como não levantar a bola de alguém. Obrigado. Agora eu vou ter que levantar. É. Não tem jeito. Vou ter que levantar. Pera um pouquinho. Deixa eu ver os negócios que o Kevin tem. E aí está a marcação do meu olho. Olha lá. O Kevin tem mercadoria roubada. Ele tem cigarros. E não vou para mim, vai ser para o Cacá, hein? É. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou levantar a bola para alguém. Lembra disso. Que o Kevin sempre ganha. Então é melhor... Compre a destilaria. Compre a destilaria. Repõe uma mão e o Kevin pode jogar. Minha primeira ação é que eu começo recebendo lucros pelo meu contrabando pelo canal. Agora eu recebo um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, ontas. Sessenta e cinco. Menos cinco, sessenta. Desses sessenta, já vou gastar quarenta. Vou pegar só vinte. Vou gastar quarenta. Vou pegar a destilaria. Muito obrigado. E eu disparo o confronto. Veio o último confronto do jogo. Agora eu vou usar aqui um personagem. Eu preciso pegar... Já peguei os três aqui, né? Vou gastar aqui um personagem. Eu vou usar o fim. Vou receber cinco libras para cada ícone de venda de proteção. Eu tenho três. Eu pego quinze libras. De conquista está feita. Se vocês quiserem. Não, mas isso é no final? Quando terminar tudo? Isso é. Ah, tá. Fica mais fácil. Vou deixar ela aqui só para facilitar a contagem do preço. Com a... Eu recebi lucros, né? Eu vou usar o meu token de habilidade. Então, gastei meu token de habilidade. Eu vou pegar dez libras adicionando dez e um gangsta. Muito bem. E com isso eu finalizo. Acabou essa rodada. Beleza. Então, tá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar quinze da menina. Essas ações você não faz só no final de jogar a carta? As ações extras podem ser em qualquer lugar. Podem ser em qualquer hora. Beleza. Qualquer momento. Tá. Então, gastei quinze. Ganhei quinze. Por causa da menina. Eu vou fazer minha segunda ação extra, que é gastar um gangster. Só tem um mesmo. Vou gastar e jogar fora. Para desflipar o meu destilaria. E aí eu vou usar ela. Agora é minha primeira ação de verdade. Vou ganhar dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, setenta e cinco. Mas eu perco dez, então é só sessenta e cinco. Agora a segunda ação. Abrir negócio é a coisa que mais vale a pena. Provavelmente vale mais a pena do que você guardar dinheiro para converter o ponto de vitória. Acho que tem que tentar fechar o jogo abrindo um negócio. Tá. Então vamos lá. É a minha leitura. Ah, sim, sim. É a minha quarta negócio, então é trinta e cinco. Trinta e cinco. Qualquer um, porque agora tanto faz. Vem de como tanto faz. É, só não pode ser dois iguais. É, só não pode ser dois iguais. Então, você que eu não tenho, vem pra cá. E que eu coloco aqui, eu ganho um puff. Uhum. É o meu último puff. Uhum. Ganha dezão ou um ganho? Não, é. Eu acho. Tanto faz, porque no final, quando... É um ponto. Morre. Vai, dezão. Flipem. E fechei. Vai. Fabrício. Sou eu. Tá, muita calma nessa hora. Excelente endgame, Kaká. Excelente endgame. Eu vou construir o meu terceiro negócio. Aí eu pago... Trinta. Trintão, né? Paguei trinta aqui. Vou abrir aqui o meu último negócio. Que é o bagulho do contrabando. Ele vai entrar aqui embaixo. Se o jogo for tão bom quanto a série. Ó, cara, eu não conheço a série. Mandaram uma pergunta aqui, ó. Se o jogo for tão bom quanto a série. Não, mandaram a pergunta, né? Mandaram a suposição. Eu não conheço a série, sem nada da série. Cara, eu comecei a ver a série por conta da primeira vez que eu joguei. Eu achei a temática muito maneira. Aí eu falei, ah, vou começar a ver a série. E a série é muito boa. Terminei a primeira temporada, achei bem boa. Eu tô gostando muito do que eu tô fazendo aqui, meu padre. O único problema da série é começar. Depois que começou, você não consegue mais parar. É, é. Eu não consegui parar. Quando ele entra aqui, eu não boto um pub, não, né? Porque o pub acabou, né? Isso. Não, não tem pub hostel. Não, mas ele já tem o dele. Já pegou o pub extra dele, né? Poxa. Vou pegar isso ou pegar isso aqui. Se eu pagar 25 pra isso. Lembrando que a gente vai ter o último confronto, hein? Que o Kevin disparou. Eu já vou até deixar o dinheiro separado. São 3 darmos. É, 3 darmos. Eu acho que o dinheiro separado. Então eu posso expandir. Ou receber lucros. E aí, vamos receber lucro, Fabrício. O que é que você me diz? 1, 2, 3, 4. A gente ganha ponto por distrito, não, né? Por territórios, né? Por territórios. Isso. Cada carta varia entre licença. A pontuação dela lá. Beleza, beleza, beleza. Tá certo. A gente não ganha pelo pub, não. O pub não ganha. Só ganha durante o jogo. Tá, então eu vou chegar aqui, ó. Eu vou flipar aqui. Vou ativar um negócio. Eu vou flipar aqui o clube da luta. Então eu ganho 1, 2, 3, 4. Eu ganho 40 menos o do... Você ganha 40, 50 e 5. Por que 55? Por causa do pub. Ah, o pub potencializa essa parada também? Aham. O pub, pra cada vez que você ganha dinheiro, ele dá 5 pra cada pub que você tem. É, garotinho. Por isso que é legal meio que investir... Quer dizer, investir, porque é difícil, né? Mas é legal você ter pub pra caralho. Tá, na verdade eu vou ganhar só 50. Porque 5 fica... Tem do ladrão. Sai pelo ladrão. Sai pela familice. Pela familice. Beleza. Ativei aqui, tá feito. Mas antes de acabar, eu vou contratar essa... a Edge Michelb pra ganhar 5 pra cada parada de transporte irregular aqui de contrabandas. Eu vou... Tu avan irregular. Não, mas aí eu ganho só 10, né? Ganho só 10. Beleza. Segue o bairro. Eu pago pra milice e pego pra avan irregular. Caraca, se você ambientalizar pra Rio de Janeiro, fica tranquilo também, né? Quando perder os direitos de lançar o clima do céu... Quando perder os direitos do pick blinders... Manda Rio. Eu vou baixar aqui meu Sérgio Cabral que eu ganho 20 pra cada porra... Isso aí, pra cada amigo meu. Eu baixo aqui. Oh, merda. Vem cá. Eu recupero a mão pra 3, carinha, quando eu gasto? Sim, mas aqui agora o jogo é a última. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então tem que se preparar pra tua porrada que vai vir. Tu vai baixar o Silveirinha, Cacá. É, eu baixar... É o cara que vai te levar o dinheiro vivo pra tu comprar e jogar na HST. Vou jogar aqui o Dudu que eu ganho dinheiro pra cada construção que eu tiver. Terminou aí, Fabrício? Fechou? Pode jogar o próximo, por favor. Ah, beleza. Vamos jogar e aí acabou. É, eu vou ativar o Clube da Luta. O Clube da Luta me dá 10, 20, 30 e 5 dinheiros. É, deveria dar mais mas meus guardas estão gastando aqui nesses pubs. 35 de dinheiro. 30 e 5. Botei mais 5. Botei mais 10. Deu 50. Tô comprando um business pra mim. Eu vou pegar qual que eu não tenho. Eu não tenho esse aqui. Maritinho. Tudo pra levar, por favor. Foi aqui pro Maritmo e que eu toquei ele aqui. Magicamente aparece um dos últimos pubs da Terra. Esse último pub da Terra eu pego... Não, não, não. É aqui. Ele vai aqui em cima. Aí aparece. Você não cerca pub também. Ah, tá. Beleza. Mas por um acaso você se... Ah, tá. Engraçado. Eu achava que cercaria. De qualquer forma eu peguei o... É, você conseguiu pegar mas é... por outro motivo. Sim. Peguei o Buffalo Kid aqui e... Feito isso umas dúvidas sinceras agora. Queria estar contando pontos de vocês. É isso. Eu não pergunto o Pia. Você não tem muito o que... Não, não. A viagem é mais difícil, né? Cara, tá tudo o que é. É, não. Mas porra, não. Trabalha da porra. Não, porra. Mas eu vou apostar que vai ser o seguinte. Ah, porra. Eu vou no perplay. Eu não tenho esse talento pra jogar Take That, não. Nossa vontade. É, me explica o lance aqui. Esse rapaz aqui que vai ser a minha última jogada no jogo. Eu entendi. Eu tendo um boteco ele me dá dez de dinheiro e um capanga. É isso? Isso, exatamente. É isso aí. É, bem oportunista essa carta, né? Bom, vou transformar ela num ponto pra mim e botar dois gangsters aqui. Eu tendo um boteco eu pego e dez de dinheiro eu pego em capanga. Cara, é isso aí. Renovar a licença, maluco. É só meter aí. Bom, feito isso, minha última coisa é, sei lá, comprar a última carta pra minha mão e acabou o jogo. Então vamos lá. Agora a gente tem que resolver a porrada. Isso. Porrada e bomba em todo mundo. Porrada e bomba em todo mundo. São três que tem que pagar, né? O Macro eu tenho 20 e eu paguei meus 30 aqui. É, eu perco eu perco eu fico só com um gangster. Ah, você perde tudo. É, eu perco tudo. São dois gangsters ali e dez, tá certo. Tá, eu vou pagar dois gangsters também pra ficar de bobeirinho. Tem que pagar dez. O gangster é o mesmo é o mesmo não, eu tinha dois gangsters. Então, mas você tem que pagar três danos. Ah, é? Aham. Essa última porrada é doída. Porra. tira três pontos de vitória da sua última porrada. E agora é contagem de pontos. Isso. Eu tenho uma planilhazinha aqui pra nos ajudar. Então vamos lá. E a gente vai por itens, né? Começando pelos negócios. Só falar quantos negócios tem e a gente marca aqui. Entre um e quarenta e nove. Então vamos na ordem. Macro tem quantos? Cinco negócios trinta e seis pontos. Tá. Kevin tem? Quatro vinte e cinco. Eu também tenho vinte e cinco. Fabrício, um, dois, só três. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Eu tenho cinco negócios. Trinta e seis. Trinta e seis pontos. Agora a soma dos territórios. Cada um soma os seus territórios. Beleza. Quatorze? Tá bom, obrigado, Kevin. Fabrício, dezenove. Fabrício, dezenove. Cacá, dezenove. Cacá, dezenove. Rômulo, treze. Treze também. Treze também. Cacá, eu apaguei o seu sem querer aqui, os seus negócios. Cacá, quanto você fez de negócio? Eu fiz quatro, foi vinte e cinco pontos. Vinte e cinco. E dezessete de território, né? Território. Tá bom. Agora a carta de conquista, ou é sete pontos, ou é dez. Eu fiz dez. Cacá fez dez. Cacá, dez. É vinte e sete. E eu consegui fazer na moralzinha. Dez. Rômulo, dez também. Rômulo, dez também. Eu estou aqui para a conferência dos... Agora o ponto de produção do dinheiro e do gangster. Cada gangster é um ponto, cada dez de dinheiro é um ponto. Cacá fez oito. É vinte e seis. Fabrício, oito. Rômulo, fez zero. O Excel somou para a gente, a gente pode colocar aí na tela do print, do ranking aí do Tableutopia. Bora. Ficou assim, ó. Vamos do menor para o maior? Vamos. Vamos que eu vou dar emoção. Ó, então, estamos em cinco pessoas, né? Então, em quinto lugar, nós temos aqui, deixa eu não falar besteira, o Kevin com 51. Uhul. Ué, Kevin? É isso mesmo? Ué, Kevin, você era o bombadão que ganhava tudo, pô. Eu estou na casa das visitas com um visita especial. Não posso fazer isso. Melhor não, né? Reunião na Burcaneiros hoje de tarde. Tu não vai lá ganhar deles, hein? Tu não vai me ganhar dos cariocas, não. Tu não vai me ganhar dos caras, não. Os caras já sonrou para ele. Tem arma aí, eles batem, não. Faz isso. Eles batem. Eu vi o Kevin fazer 51. Depois do Kevin, vem o Fabrício com 53. Eles batem a foda. 53. Aí vem o Rômulo com... Não, aí vem o eu com 57. Pois o Rômulo com 59 e o Kaká ganhou com 60. Puta! Porra! Caraca, você devia ter jogado sabotagem. Era sabotagem. Contar o Kevin. Olha que otário que eu sou. Eu lembro que eu falei que eu queria estar contando pontos nessa porra. Entendi. A carta que eu tinha ia tirar dois pontos do Kevin. De você, eu cheguei a ver, mas de você não tirava... As cartas que eu tenho, não tiraria um ponto de você. O jogo, pra mim, tá na medida certa, sabe o que é? Tipo assim, gostoso de jogar no tempo certo. Eu conheço uma galera aí que vai falar pô, o jogo podia demorar um pouquinho mais porque aquela galera que quer farmar, quer montar um império, caralho. Sacou? Mas aí... Mas essa velocidade é a tendência dos jogos. Exatamente. É que nem vagabundo fazendo série por Netflix em 1.5, né? Isso. É, já tô fazendo série em 1.5 porque eu quero assistir em 1.5. O bagulho. Não, pra mim, eu acho que eu comentei isso também na primeira vez que eu joguei. Ele tem... Ele tem uma... A rodada dele, ele tem ações... Só tem três ações. Então se você meter mais... Se ele for muito mais comprido, ele começa a ficar monótono e repetitivo. Então ele fecha no momento certinho do jogo. É isso aí. Isso aí é uma crítica que eu faço àquele jogo lá do fundo do mar. O Abyss. O Abyss. Chega uma hora que tu não aguenta mais. Tu tá com aquela parada fazendo a mesma coisa aqui dentro. Dura a marcha que nem a galinha. O Pique Black... Eu não joguei o Abyss. Esse jogo que a gente tá jogando aqui, que a gente acabou de jogar aqui, o Pique Black... Vai ter o card game e vai ter o tabuleiro. Isso. Vai ter o card game e vai ter o tabuleiro. Esse é card game, não. Esse é o... Esse é o card game. Tá, beleza. Como que vocês chamam de card game se eu são tiles? É, isso... Eu fiquei me perdido aqui. São cartas... Na verdade, não são tiles. São cartas quadradas. Aquelas cartas 7x7. Ah, é. Isso. Serão cartas quadradas 7x7, exatamente. Ah, tá. 7x7. Beleza. entrega no tempo certo, no gostinho certo pra poder jogar, mano. Isso é muito maneiro. É, é... Tem um amigo meu que ele só comprava aquela coquinha de 80ml, sabe qual é? Pequenininha? Sim. Porque ele falava que aquela coquinha era a golada que tu precisava. Não era aquela latinha que ia sobrar e ia esquentar, nem nada. Era a golada que tu precisava fazer. Pitulinha. É a Pitulinha, né, cara? Cara, isso... O Picky Brothers pra mim, essa versão do Cardioca que a gente jogou, é exatamente isso. É o tempo... É o jogo... É o tema maneiro. É o gameplay maneiro. É a interação com os caras o suficiente. Tipo assim, o cara que é sensível com Take That não vai morrer por causa disso. Sacou? É porque é muito pontual. A pasta Take That é muito pontual. Então, tu se preparou pra morrar. E na verdade, a minha conta que eu tava fazendo era, ah, eu jogo essa carta aqui que vai me dar um ponto ou eu jogo essa carta do Kevin que tira dois dele. Aí eu falei, ah, cara, sei lá qual diferença vai fazer eu tirar dois pontos do Kevin. Spoiler, nenhuma. Então, melhor eu ganhar um ponto, entendeu? Você viu a diferença entre você e o Kaká foi de um ponto, né? Isso. Em primeiro e segundo lugar, um ponto de diferença. Poderia ter sido muito maneiro se o Kaká fosse um alvo bom pra minha carta. Se ele fosse, eu mandava nele. Sim. Se o Kaká tivesse realmente perdendo dois pontos com a carta igual o Kevin tava, cara, eu facilmente ia jogar no Kaká e ia ser escroto, ia ficar berrando e ia ser top. E é isso. É uma sacanagem que você faz com o amiguinho, mas é uma sacanagem que vale a pena. Você não vai fazer, ah, vou jogar isso aqui só porque sim, sabe? Só pra atrasar o jogo do cara, só pra atrasar a vitória. Não, é isso. Eu vou tirar dois pontos dele e eu vou ganhar o jogo só por isso. E na verdade, isso vira, porque depois que eu me toquei disso, a próxima vez que eu jogar Pick Blinders vai ser diferente, porque eu vou começar a sacar, pô, o Kaká tá juntando ali verde e amarelo. Então tá juntando muito verde. Cadê a carta que dá grana pro verde pra eu saber meter na bunda do Kaká depois? Você vai segurando, começa a segurar a carta na mão olhando o que que teus adversários estão fazendo pra chegar aí, otário, tu que juntou um monte de roxo aí, ó, perde cinco pontos. Perde cinco pontos aí. É fácil isso. Otário, otário. E o Dizumano perguntou aqui, sobre os outros jogos da linha Pick Blinders, quando teremos mais notícias? Gente, eu falei um pouquinho do jogo, tem acho que um mês mais ou menos, depois a gente deu uma paradinha, mas assim, o jogo ele já tá nos processos finais, a gente tá fazendo só o refinamento do modo solo, né, Macri? Isso, exatamente. Começamos a trabalhar na arte do jogo essa semana, essa semana agora que passou, então a gente já tá esquematizando já o player board, já tá esquematizando o tabuleiro, desenvolvendo toda a iconografia, então, assim, daqui pra frente eu creio que agora no começo do mês, finalzinho do mês, a gente já vai tá podendo fazer partidas assim também. Show de bola. E aí o quanto antes a gente terminar isso, a pressa nossa é lançar, né, a gente quer lançar o quanto antes. Então a gente só tá nessa pendência e tradição. Fazer a presença valer a pena, né? Com certeza. Pra gente poder terminar esse papo, Macri, parabéns pela última... Obrigado. Entendeu? Valeu, gente. Obrigado mesmo. A gente cada vez mais vê um mercado aí com uma galera que quer fazer umas coisas faraônicas, né? Isso, 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 eu como arquiteto vejo muito isso, né? O famoso menos é mais, né? Tem uma galera que quer criar umas coisas com várias variantes, 14 raças assimétricas, o cara... Aí você vem, pega uma série maneira, uma série que tem facções, que cada facção tem uma paradinha diferente e entrega um produto muito, muito rápido, muito bom de se jogar, muito gostoso, cara. Parabéns. Eu diria que é um jogo também muito... Ele tá bem contemporâneo, assim, é isso que o mercado tá procurando agora, né? Ele preenche todos os requisitos. Tempo, rejogabilidade, poderes variáveis, modo solo, tipo, o cachorro bimbo do produto do momento. É que nem o Netflix pegando lá os dados pra fazer a série preferida da galera, né? Isso, isso. Tem uma licença, sex, né? Esse jogo. Isso aí. E tem um bom jogo embarcado. Isso aí. Parabéns. Quer falar mais uma coisa, Cacá? Não, pra mim é isso mesmo. Eu não... Eu não ia... Só ser redundante, mas todos os elogios já foram feitos. Eu já... Eu já... Eu tenho... Eu tenho jogado muita coisa do Macri atualmente. Eu tenho revistos já como reviu o Gester e o Grand Circo. Cara, a gente nota que... Primeiro, o amadurecimento de regras, de jogo no Macri, isso é muito legal porque a gente se conhece, sei lá, desde a época do Grand Circo. É muito tempo já. É, 10 anos. 10 anos. 10 anos que a gente se conhece. Então, é muito legal ver que, cara, é um cara que está no mercado desde que tudo era mato. Tinha assim, o Halabut, o Macri e só. E Deus jogando Magma na parada, né? Fica com essa porra, fica com um cantinho para vocês fazerem o jogo que eu vou trabalhar aqui, tá? E o cara... Agora, o Peaky Blinders, para mim, cara, assim, eu só estou vendo um degrau acima. O cara só está subindo. Isso é muito legal. Mas eu penso que a gente cria essa visão e tipo assim, porque é um cara que se expõe, né, cara? O Macri, ele se expõe, se tu fizer a média aí é quase uma vez por ano, ele está se expondo. Você não tem aquele cara que fica na cabana ali, ai, vou ficar aqui lambendo o jogo durante 500 anos para lançar uma parada. O cara está se expondo e você vê o crescimento e vê isso aí, cara. Para mim, o Peaky Blinders é sensacional. Um puta produto entregue aí com uma marca maneira. E vamos martelar absurdamente para a gente tirar esse conceito que é muito enraizado aqui no Brasil. Eu já fiz um... Há dois anos atrás, eu fiz um vídeo falando sobre meus jogos preferidos que vieram de grandes franquias de séries e filmes de TV para tentar quebrar essa barreira. Da galera achar que... E era uma coisa que eu pensava também. Eu achava que o cara gastava tanto dinheiro na licença que não investia no gameplay, não investia num bom jogo. E a gente está tendo que quebrar essa parada. Uma coisa que eu mesmo pensava são coisas que a gente está tendo que martelar para poder quebrar. Essa coisa, para mim, o Piquembares, ele entra no Brasil, a gente vê a Bucaneiros com essa iniciativa meio maluca aí, que tomara que o Thiago esteja bem de saúde, porque vem Marvel, vem não sei o que, vem não sei o que. Eu falei, caralho, Thiago. Eu acho maneiro assim, porque você está trazendo produtos de qualidade, você está trazendo componentes de qualidade feitos no Brasil e um preço abaixo do mercado. Isso aí. Esse jogo já tem contrato para lançar fora do Brasil, correto? Pode falar alguma coisa. O Piquemblinders? É. O Piquemblinders ainda não. Ah, mas porra, é possível. Mas a gente... Você vai conseguir. O Spiel não é o limite. Não é. Não. E tipo assim, é óbvio que a gente está num momento complicado da humanidade, mas isso aí pipocando em Essen, cara. Uma paradinha dessa... Até porque Piquemblinders não é um sucesso regional. Não. Não é uma coisa que não é só pegou. Sim, sim. Não é igual o Esperanto que só pegou no Brasil, sabe? Tem, tem. O fandom desse negócio existe. Consome, articula. Para a gente. E não é... E é um jogo que você atende tanto a um jogador que nunca viu nada de jogo, a gente que é mais cascudo. Isso aí. Isso aí. Que é o que a gente se espera, né? Dos jogos de grandes franquias. Que não seja um produto só para o cara que consome a franquia e sim para quem joga jogo de tabuleiro também. E a gente tem recebido isso aí aos poucos. Primeiramente, agradecer o convite. Foi sensacional essa partida com vocês. Espero aí que a gente consiga trazer logo o board game para fazer essa mesma experiência e mostrar para o pessoal. É muito bacana você jogar o card game e depois você jogar o board game porque você vê muitos elementos sendo evoluídos sistematicamente, sabe? Você tem todos os negócios ilícitos aqui no card game e no board game você já traz uma mecânica onde você já começa com seis negócios ilícitos e você vai legalizando as suas coisas. Então, é muito interessante você ter essa sequência de jogo, cara, que você vê uma conexão muito legal e o board game ele retrata a série um pouco mais para frente, né? Jamais para o final da série. Então, putz, cara, quem gosta da série vai se amarrar. E aquele grande abraço a todos. Para mim foi uma experiência muito legal. Fabrício, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado a todos que participaram, Kaká, Romulo, Kevin. Fiquei muito feliz com essa experiência, com essa partida, né? Esse nosso encontro aqui essa noite, né? Em torno do Peaky Blinders. E é o que o Kevin disse, né? O board, ele está numa questão temporal e está mais adiante. Então, imagina que você saiu de Birmingham, a pequena cidade, e foi para Londres. Ele se passa em Londres. Mecânica de alocação de dados, né? Um a quatro jogadores. Então, é uma outra experiência, uma outra pegada. Eu estou ansioso para apresentar o jogo para as pessoas, para que vocês conheçam, joguem, avaliem, né? E, puxa, vai ser muito legal quando esse momento chegar. Nós estamos trabalhando com muito carinho, muito empenho, né? Para realmente oferecer o melhor produto possível dentro de cada contexto, de cada jogo, para a nossa comunidade, para o mercado. Então, é isso. Eu estou muito feliz com esse projeto e agradeço pela oportunidade. Espero que a gente possa repetir novamente em breve. Show, cara. Obrigado. Obrigado a vocês mesmo pelo tempo. É uma coisa que a gente já queria marcar há um bom tempão, mas a gente precisava de um produto mais azeitado. Vocês se odiavam também, né? É, a gente se odiava até duas horas atrás. A gente não se dá... Tinha que resolver isso antes. A gente não topou aí por dinheiro se tratando por duas horas e meia. Pelo contrato que a gente assinou daqui, falta 11 minutos para a gente parar de fingir. Enfim, estamos juntos. Espero que a gente possa ter um mundo melhor em breve para que a gente possa estar fisicamente junto e poder conhecer os produtos fisicamente, poder dividir mesa de novo, poder jogar. Tá bom, meus queridos?